Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Agentes do DETRAN, Polícia Militar e Guarda Municipal estão realizando operações de trânsito diárias em Nova Friburgo para a fiscalização, principalmente de motocicletas. Os agentes estão fiscalizando a documentação dos motociclistas e veículos. E claro, as denúncias de adulterações e barulhos das motos, alvos de muitas críticas da população. Entre os dias 18 e 23 de janeiro, o DETRAN do Rio, em parceria com a ISMOMO de Nova Friburgo, Guarda Municipal e a Polícia Militar, realizaram diversas operações de fiscalizações no município. O foco é coibir motos e veículos irregulares. As ações aconteceram na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no acesso ao bairro Olaria e também na Praça Getúlio Vargas. Praticamente todas as motocicletas que passaram pelo local foram paradas e revistadas pelos agentes. Um total de 902 abordagens neste período. Dentre elas, 482 motos foram notificadas, segundo o informe da Polícia Militar. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 E também do telefone da Nova TV, 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.